Hoje dia 6 de novembro de 2016, 200 anos da paróquia Santana, o jubileu de 200 anos, a grande festa que está acontecendo aqui em Bambuí. E para contar um pouco dessa história, temos aqui o nosso amigo Líndio Omar Silva, historiador, que vai nos falar um pouco, um resumo aliás, porque a história é muito grande dos principais fatos desses 200 anos aqui da paróquia Santana. Boa tarde Líndio Omar. Boa tarde Fábio, boa tarde aí o Sérgio Rosa também, o nosso câmera, né? E nós estamos aí à disposição de vocês para falar sobre esses 200 anos da paróquia Santana de Bambuí, que teve o início em 1816, né? Passou a ser paróquia em 1816. Antes era a freguesia de Santana do Bambuí. A freguesia foi criada em 1768 e 47 anos depois, 48 anos depois, transformou-se na paróquia de Santana de Bambuí. Essa, a paróquia Santana foi, aliás, a primeira paróquia da Diocese de Luz, se eu não me engano, né Líndio Omar? Exatamente. Quando a Diocese de Luz foi criada, a paróquia de Santana de Bambuí já existia há quase 100 anos. Então, assim que foi criada a Diocese de Luz, Bambuí automaticamente deixou de pertencer a Diocese de Mariana e passou a pertencer a Diocese de Luz. Creio que nesses 200 anos teve algumas histórias bem curiosas. Poderia contar pra gente algumas delas? Uma que eu tenho curiosidade, creio que muitas pessoas que estão assistindo a Bambuí News, é a antiga construção, a antiga matriz de Santana e a atual matriz de Santana. Por que que houve a demolição e a criação desta nova igreja, por exemplo? Uma dessas histórias, né? Foi um fato lamentável, né? A demolição da igreja antiga de Santana. Essa igreja, ela foi construída ao início da construção dela, foi no dia 10 de outubro de 1769, com a chegada aqui do Inácio Correia Pamplona, que a gente considera como sendo o fundador de Bambuí. A gente até fez uma encenação desse ato que a gente chamou de O Descobrimento de Bambuí. E foi, a gente encenou a partir da Igrejinha do Rosário até a Igreja de Santana, esse descobrimento de Bambuí, que mostrou perfeitamente como foi o início da construção da igreja. Essa igreja, ela foi construída, então, em outubro, 10 de outubro de 1769, e ela estava de pé até mais ou menos o ano de 1962. Ela foi construída, a primeira, pelo Pamplona, e depois, em 1962, aconteceu o Conselho Vaticano II, e o Conselho Vaticano II, ele modernizou os atos da missa, e entre outros, vários, outros temas que foram abordados pelo Conselho Vaticano II, a missa teve um capítulo especial. Até esse Conselho Vaticano, a missa era celebrada em latim, e o padre ficava de costa para o povo. Então, isso aí é uma coisa que foi modernizada. E pregou-se que haveria, então, uma modernização total da igreja. E o pároco da época, o Monsenhor Aparecida, ele entendeu que esse modernizar a igreja, seria também derrubar aquela igreja que era muito... Inclusive nos prédios, então. É, derrubar aquela igreja que era antiga, e construir uma igreja nova. Tudo tinha que ser novo. E aí ele começou uma campanha para demolir a igreja, porque a igreja tinha problemas no forro. O forro da igreja estava carunchado, estava estragado, precisava de reforma. Mas a igreja, no todo, a estrutura da igreja, ela era perfeita. Inclusive, o Sérgio está mostrando aí, ele vai... Agora mesmo a gente vai ver aí essas fotos, que mostram o telhado perfeito. Significava o quê? Uma construção antiga. O primeiro problema que pode haver numa construção antiga é no telhado. Se o telhado está selado, está querendo cair, é porque a construção tem problema. Não era o caso dessa igreja. Ela tinha sido reconstruída em 1896, e em 1962 ela estava com 70 anos. Uma construção sólida daquela com 70 anos jamais precisava de ser demolida. E foi um drama aí na cidade, e muitas coisas aconteceram. Algumas pessoas tentaram impedir, mas o Monsenhor, naquela época, o pároco tinha muita força na comunidade. E ele convenceu o povo, usando vários meios, convenceu o povo que tinha que demolir a igreja para construir uma nova. E, infelizmente, isso veio acontecer, e nós perdemos um magnífico patrimônio histórico, cultural e religioso. Ok, esse prédio atual aqui da Matriz de Santana foi feito nos moldes de alguma obra romana, algum exemplo? Teve algum padrão? Nenhum. Esse, você vê que é um, vamos dizer, um galpão, quase que um galpão, não tem assim nenhum atrativo de construção antiga. É uma coisa que você vê que é moderna. Ela foi construída em 1963, uma planta do engenheiro daqui de Bambuí, e era totalmente diferente da outra. As igrejas antigas, você tinha o corpo da igreja maior, tinha o presbitério menor, né? E as igrejas atuais, não. Elas quase sempre são um vão só, um galpão só. Então, essa aí é uma construção moderna, não tem nada de antigo nela. Infelizmente, perdemos aí uma boa parte da nossa história, né, de amor? É, perdemos porque, para conseguir o dinheiro, para construir a nova igreja, o padre teve que se desfazer de tudo que era da igreja antiga. Inclusive, um dos sinos, eram três sinos, um dos sinos parece que foi vendido. E vendeu a madeira, essa madeira foi parar lá em Santa Catarina. Hoje, eles construíram lá um casarão com a madeira. Os altares da igreja, que foi outro drama, porque a igreja foi demolida e os altares ainda tinham ficado aí na igreja nova. Aí, o padre, precisando de dinheiro, resolveu vender também os altares. E isso aí também foi outro drama aí, que o pessoal lamentou demais. Foi feito abaixo-assinado para tentar impedir, mas, infelizmente, os altares foram vendidos para uma senhora lá de Itu, São Paulo, chama Marina Galvão, por um milhão e cem mil cruzeiros. Na época, a moeda que circulava no país. Temos aqui alguns estandes que contam um pouquinho dessa história, desses 200 anos de história da paróquia Santana. Uma história muito bonita, muito viva, que o pessoal pode visitar para estar acompanhando, né, Líndio Omar? É, a gente orientou aí o pessoal. Enquanto a gente vai falando aí, o Sérgio pode ir mostrando ali as imagens. A gente orientou aí o pessoal que fez, montou esses estandes, no sentido de pegar os fatos mais importantes e relevantes da história da paróquia, que coincide com a história da cidade, né? A história da cidade, aliás, a cidade começou junto com a igreja. Assim que foi construída a igreja, o Pamplona doou 3 quilômetros no entorno dela para quem quisesse construir. E o pessoal começou a construir em volta da igreja e nasceu o Arraial de Santana de Bambuí. E por isso que a gente fala que a história é praticamente a mesma da igreja com a cidade de Bambuí. E a gente orientou aí o pessoal, o Sérgio está mostrando aí. Depois ele vai mostrar ali a igreja antiga. É uma pintura muito bem feita pelo nosso artista, o Isaac, que demonstra direitinho como era a nossa igreja antiga, matriz de Santana. Líndio Omar, lembrando que essa igreja não era na posição que está atual, né? Curiosidade. A igreja antiga, ela tinha a frente voltada para o cemitério, ou ali para a Praça Omar Chaves. E essa agora, a nova, tem a frente voltada para o Santuário de São Sebastião. Então, a posição era invertida, não é essa posição da atual igreja. O centro da cidade, na época da construção da igreja, o bairro mais antigo de Bambuí, o bairro do Cerrado, a rua mais antiga, a rua Padre Domingos, né? E o centro da cidade era aqui, em volta da igreja. Só muito depois, com a construção da ferrovia, é que a cidade, vamos dizer, pulou o córrego das almas e passou... As construções começaram a surgir no entorno também da estação ferroviária. Mas, voltando aí aos estandes, a gente tem aí várias peças importantes da história de Bambuí e também da história da paróquia. Nós temos ali algumas batinas de padres que passaram aí pela paróquia. Tem alguns trabalhos em crochê, feito pelo Monsenhor Aparecida, que ele tinha essa habilidade de fazer crochê, uma toalha de crochê. As batinas ali, coisa, trabalho manual feito por ele. E temos algumas peças aí também, antigas, de famílias, de pessoas aqui de Bambuí, que gentilmente cederam essas peças para a gente estar fazendo essa exposição. Nós temos aqui uma pedra da antiga matriz, essa pedra é chamada pedra amendoim. Ela é da antiga igreja. Alguém teve a curiosidade de guardar essa pedra, né? E hoje nós temos aí uma lembrança da antiga matriz. Toda essa história, Líndio Mar, se encontra também no seu livro, né? Bambuí nas trilhas picadas de Goiás. Como é que o pessoal pode adquirir o seu livro? Tem mais histórias também, muita coisa é contada lá. É, como eu disse, os estandes foram montados baseado na história que a gente conta lá no livro. O livro ainda tem alguns exemplares lá na Casa Natal, aqui na Secretaria da Casa Paroquial, tem alguns exemplares. Aquelas pessoas que tiveram interessadas ainda podem adquirir o livro. Nós estamos preparando mais livros, mas esse que a gente já lançou ainda tem alguns disponíveis. E o que a gente espera é que esses eventos, como esses estandes aí, despertou o pessoal para ter um pouco mais de interesse e gosto pela história. Não só da paróquia, como também da história de Bambuí. O pessoal que montou esses estandes teve o trabalho de pesquisar, de buscar essas informações. Colocou muita coisa em cartazes que estão aí, fotografias e tudo mais. Isso aí eu acho positivo, porque a gente vai resgatando a história, não só da paróquia, mas também a história de Bambuí, que é uma cidade carente de eventos culturais. Então eu estou levando aí muita boa vontade e satisfeito e feliz com a realização desses estandes, porque a história de Bambuí, a história da paróquia está sendo resgatada e a gente acha isso positivo. E quem sabe, a partir disso daí, não venha depois o próximo prefeito ter um interesse maior pela cultura e reabrir o museu, o nosso museu, que foi aberto e teve vida curta e fechou. E a gente espera que esse museu seja reaberto e muitas dessas peças que estão nesses estandes aí poderão fazer parte do próximo museu, que já tem até o local para ele, que é o prédio lá da Cadeia Velha, onde está a Câmara atualmente, né? E também a Casa da Cultura, no mesmo prédio. A gente espera que isso aí seja um embrião para reabrir o Museu Municipal, que tem também nome, chama Olo Torres. A gente espera que isso aconteça agora na próxima administração. Só falta um pouco de vontade política, não seria isso? É. Primeiramente, a Câmara vai ter que desocupar, né? A Câmara está construindo um prédio novo e assim que terminar a construção, eles desocupando o prédio, aí é questão só de vontade política realmente, de colocar para funcionar, porque já tem a lei, né? Que criou o museu, tem o prédio, o museu já tem até nome, parte do acervo parece que está guardada em um departamento da prefeitura, então é só um pouquinho de vontade política mesmo. Ok, Lino Diomar, muito obrigado pelas informações. Parabéns também pelo seu trabalho como historiador, que a gente sabe que não é nada fácil. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar falando aí com vocês, e a gente está aí à disposição quando precisar de alguma informação, a gente tem pesquisado muito, e a gente não sabe tudo, mas a gente procura saber, e se precisarem aí de alguma informação, a gente está aí à disposição, eu agradeço a vocês, uma boa tarde. Ok, muito obrigado. Com imagens e edição de Sérgio Rosas, Fábio Williams para Bambu e News.